Oi, chegamos! Eu e minha neta, agora, você já pensou num lindo protetor e um lindo travesseiro para o seu descanso? Olha que maravilha! Você descansa, relaxa e ainda com fé, hein? Aqui na Gládios Religiosos você encontra tudo o que você precisa. Venham, 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 venham! Gládios Religiosos, venham, venham, venham! Gládios Religiosos